Olá, está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui a partir das 18 horas para tratar dos nossos direitos e temos vários direitos e por isso tratamos deles alguns até dois dias por mês, outros quatro dias por mês e assim a gente vai, levando a coisa como...